Por volta das 20 horas e 30 minutos de sábado, no bairro Novo Horizonte, aqui em Pato Branco, um veículo maré acabou pegando fogo. O corpo de bombeiros precisou ser chamado para combater o incêndio. Nestas imagens, podemos ver o proprietário do veículo na tentativa de controlar as chamas. Um curto circuito pode ter provocado o sinistro. Ninguém se feriu.